Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Kerbal Space Program, ainda na sua versão 1.7, dia 30 de maio agora sai a nova DLC, né? Vamos ver o que nos espera nessa nova DLC, mas até lá a série continua firme e forte. Eu já tinha pego toda a pesquisa daqui, do Ciência e Desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento quer dizer, eu estou com 7 contratos ativos, o que eu quero fazer nesse episódio? Eu estou aqui com... Acople duas naves, não? Eu quero salvar o Sid Caso nesse episódio e já fazer o itinerário aqui dos dois turistas. Eu preciso fazer uma nave do zero para fazer isso? Não, não preciso. Tá, mas eu tenho que fazer algumas modificações que eu tenho aqui já. Então vamos pegar aqui a... Missão Moon, né? Foi a última que eu fiz. Vou carregar ela. É, é essa mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou remover essa parte de baixo aqui. Tá, então toda essa parte aqui de cima eu vou retirar. Porque eu quero fazer um módulo só para o resgate e para carregar os turistas. Então eu vou usar uma cápsula pequena. Né? Uma cápsula pequena. Deixa eu ver o que mais. Um adaptador. Onde está o adaptador? Acho que está aqui. É esse aqui, ó. Focomax. Esse aqui. E comprar o módulo de armazenamento de mochileiros. Esse aqui é para levar os turistas e ainda trazer de volta o Sid Caso. Vamos colocar um escudo de calor nele. Certinho. E... Desacoplador. Perfeito. Aqui eu já posso colar de volta o foguete. Olha lá. 4.044 de delta V. As pernas eu vou deixar que talvez eu consiga pousar na terra na volta. Então eu vou manter as pernas. Tá, vamos pôr 3 paraquedas. Paraqueda pequena em cima. Vou colocar 2 drogues aqui na lateral. Para diminuir a minha velocidade. Opa! Paraquedas não encaixou aqui. Tá aí. E... E... E 2 radiais. Aqui. Então... Eu vou configurar eles para ser aberto 0.58. Esse aqui pode abrir 0.65. E esse aqui pode abrir assim que tiver atmosfera. Eu acho que é isso. Eu não deixei mais nada não. Só colocar agora os... A tripulação. Deixa eu ver. GB daia. Tá certo. E 2 turista. E ainda sobe espaço para mais 2. Só que o Cid caso vai voltar aqui dentro, né? Eu acho que é só, mano. Acho que é só lançar. Aqui tá tudo certo. Tá tudo configuradinho já. Olha os paraquedas. E eu acho interessante... Colocar separado. Porque talvez eu não precise usar esse escudo de calor aqui. Talvez eu faça a reentrada com o motor mesmo. Volte com todo esse... Esse módulo superior aqui, ó. Talvez eu não descarte a parte de baixo do motor. Ah, tá. Vamos colocar um combustível... Monopropelente aqui. Esse aqui carrega 7.5. Esse aqui carrega... 20. Vou colocar 4 desse. Vou dar um... Empurradinha nele para dentro, né? Para não ficar muito estranho. Tá bom. Aí assim ficou legal. Beleza. Resgate. Mais turistas. Kerbin, né? Que é Kerbin. Resgate. Mais turistas. Tá ótimo. 3.964 de Delta V. Vamos... Vamos... Deixa eu ver... Acho que é só. Vamos lançar. Bom, então vamos lá. É... Sem mais delongas, né? Para resgate e... Passeio de turistas. Na órbita de Kerbin. Em 3... 2... 1... Deixa eu acelerar no máximo aqui. Com o piloto automático e... Vamos. Eita. Que paulado no motor. Eu vou tentar subir... E... E... Caramba, era para eu ter marcado a nave do... Do... Do Sidcaso primeiro, né, mano? Tá, mas não tem problema. Eu mostro para vocês uma maneira de... De... De você... É... Encontrar com uma nave, mesmo que não seja saindo já certinho do local. Deixa eu virar um pouquinho mais para cá. Porque ele está começando a pender para o lado errado. Eu não quero subir muito já fazendo a curva gravitacional. Porque eu estou com medo do... Do meu foguete bater no motor. E quebrar o motor. Então eu vou tentar subir um pouco menos inclinado. Pior que não tem como puxar o negócio lá para ver o... Para ver a altura, né? Só adicionando a manobra mesmo. Não tem jeito. Aí vamos liberar essa bagaça aqui. Foi. Aí, beleza. Começar agora a fazer a nossa... Ops, segura. Pera. Vai dar tudo certo. Foi legal. Pera aí. Vai dar tudo certo. Vou gastar um pouco mais de combustível, mas... Caramba, eu soltei muito adiantado. Aí, beleza. Perdi bastante... O céu está vendo essa brincadeira, mas está bom. Vamos já acertar aqui, ó. Tem que ligar até o RCS para ajudar no controle. Não esqueci de pôr os controles aí e falar nisso, né? Sempre esqueço. Pronto. Deixa eu ver como é que eu estou aqui. Vou adicionar uma manobra aqui em qualquer lugar. R$ 34.000, beleza. Vai virar mais um pouquinho. Agora é só ir me acertando aqui até... Meu apóstolo subir lá... Mais ou menos uns... 80, né? Acho que esse de casa está 80. Vou conferir aqui. Nem sei onde ele está, mano. É ele aqui, ó. Vou marcar como alvo. É, ele está... É mais ou menos... 70, 70. 46. Quero passar pelo menos perto da linha de órbita dele. Olha, meu ponto de manobra chegando, ó. Passou. 5.000 delta-v para... Está diminuindo agora de novo, né? O delta-v. O meu periastro está diminuindo muito rápido. Aí a manobra passou por mim direto. Olha, será que vai dar para orbitar com essa aí? Olha lá, ó. 74. É mais ou menos a altura que ele está de... Vamos ver quanto eu tenho ainda aqui de monopropelente. 29. Dois minutos para o meu apoastro. Acelerar um pouco o tempo. Só até... O meu apoastro chegar mais próximo do apoastro para eu poder diminuir o meu periastro e orbitar logo. E aí a gente tira esse estágio fora. Aí tá bom. Agora eu posso queimar o restante. Agora eu vou diminuir o meu periastro aqui, ó. Na verdade é aumentar, né? 72, 75. Tá. Agora como é que eu vou fazer para encontrar com esse cara? Atualmente, a gente não tem nenhum ponto que vai cruzar a nossa órbita. Se eu adicionar uma manobra em qualquer ponto... Deixa eu retirar essa manobra. Se eu adicionar uma manobra aqui... Ah, tá. Mostrou aqui, ó. Ele tem um ponto de separação aqui de... Olha só. Aqui, ó. 710 quilômetros. Se eu começar a acelerar nesse ponto aqui, sem marcar manobra nenhuma. Exatamente nesse ponto que eu estou aqui. Se eu começar a acelerar agora, você vai ver que vai começar a mudar esse valor. Ó. Subiu, foi lá para cima. 600 e... Ó lá, vou continuar acelerando, ó. Tá vendo? Vai chegar uma hora que esse número vai começar a subir de volta. E aí vai ser quando ele vai passar por baixo de mim. Eu estou continuando acelerando. Tá? Isso aqui é para não utilizar manobra, tá? Vou mostrar para vocês como dá para fazer tranquilo. Não precisa ficar medindo nada. Ó lá, ó lá. Ó. Tá chegando aqui a segunda, ó. Ó. 32. Ó. 25. Ponto de interceptação. 21. 17. 15. 8. 2 km. 1 km. Acabou o meu combustível. Acabou o meu combustível. Se eu soltar aqui agora o estágio, o que vai acontecer? Vai ter uma discrepância lá na hora que eu soltar. Porque o desacoplador, ele tem força. Né? Ele tem uma força. Então eu vou soltar agora. Ó. Era 0.9, né? Foi para quanto agora? Tá vendo? Mudou para 1 km. A separação. Isso aqui de novo. Deixa eu achar. Cadê o troço? Aqui. Ó lá. Separação já mudando de novo. Ah não. Mas era essa aqui, né? Disfarça. Era essa aqui. Tá vendo? Mudou para 11. 0.8. Mas essa aqui foi para 1 km. Deixa eu acelerar mais um pouquinho. Tá aumentando de novo. E essa outra aqui vai aumentar também. Então aqui já tá bom. Aqui eu já tenho uma interceptação garantida já. na próxima órbita. Então agora é só acelerar. A minha órbita vai ser mais lenta que a dele. Eu vou passar por fora. E ele vai passar por dentro. Bem namorosinho. Tudo isso sem adicionar nenhum nó de manobra. Vamos só acelerar o tempo aqui agora. Olha lá. Vou fazer uma órbita mais lenta. Lá por fora. Lá em cima. E ele vai passar rapidinho aqui pelo meio. Olha lá. Ele já tá me alcançando. E agora eu começo a pegar velocidade de volta. e a gente começa a se igualar até chegar nesse ponto aqui. Só tem que tomar muito cuidado que aqui tá muito baixo. Então qualquer vacilo aí na... Na hora de... De executar a manobra. Eu posso diminuir demais a minha altura e começar a cair. Para perder a órbita, né? Quanto falta aqui para a interceptação. Vou acelerar mais um pouquinho. Tá bom? 50 segundos. Coloco aqui na visão aqui de aproximação. Agora eu vou subir de novo a minha nave ball aqui. E vou colocar na visão de alvo. E agora eu vou retroagir com relação ao alvo. Olha o meu tempo de intersecção. 25 segundos. A primeira intersecção, né? Ele deve estar por aqui em algum lugar. Cadê ele? Tá ali, ali. 3km. Ele vai diminuindo. Quando ele chegar abaixo de 2.2 eu já posso trocar para a nave dele. Só que primeiro eu vou matar essa velocidade relativa aqui, ó. Aqui já dá para trocar para a nave dele. Mas primeiro eu vou tirar essa velocidade. Mais um pouquinho. Pronto. Posso trocar para a nave dele. E posso vir para cá com ele. Sair de lá com ele e vir para cá. Ou eu posso aproximar mais ainda nossas naves. Não tem necessidade de aproximar. Não vou poder acoplar. Então não vou poder fazer aquela missão. Então eu só vou trocar para cá para a nave dele. Fazer o AEV. Soltar. Marcá-la como alvo. Ativar o RCS com a tecla R. Virar em direção ao alvo. Apertar a barra de espaço. Tem que ele parar de girar igual o maluco. Aí apertei a barra de espaço. Tá meio torto, né? Tá, mas eu estou em direção ao alvo. É isso aqui que importa. Agora eu vou acelerar para o meu nó de progressão ir na direção do alvo. Por que o meu nó de progressão está abaixo? Porque ele está começando a subir. Então eu vou apertar aqui o Shift para eu levantar o meu nó de progressão. Tá vendo? Agora sim eu estou indo em direção ao alvo. Olha lá. Agora eu estou indo reto com ele. Se eu manter assim eu bato nele. Continuar. Aí se eu posso virar a câmera tranquila. Não vai mudar a minha trajetória. Vou deixar chegar agora. Esperar um pouquinho mais o tempo. E vai passar pelo meu lado. Agora eu preciso começar a matar essa velocidade relativa de 12 metros por segundo. Então eu vou acelerar para trás e para baixo. Tá vendo? Para trás e para baixo. Para trás e para baixo. Agora para a esquerda. Estou mantendo o meu nó de progressão em direção a ele. Fazendo isso. Acertando essas manobras. Para trás e para baixo. Para trás e para baixo. Aí eu vou bater nele. Deixa bater para acertar a nossa velocidade. Vamos bater. Bater? Bater. Aperta a barra de espaço. Bater. E agora é só entrar. Cadê a entrada agora? Do outro lado. Bater espaço para acertar. De novo. Descer. Sem segredo. Depois que você aprende a lidar com... Olha lá. Já era. Só ir em direção agora a portinha. E já estamos com as três missões quase completas. Na verdade são duas missões, né? Uma tem dois turistas. Segurou. Entrou. Está salvo-se de casa. Agora, talvez, depois a gente faz mais uma coisa. Como a gente tem muito delta V. Quanto tem ainda? Tem 2155. Com esse delta V dá para ir para a lua e voltar. Para vocês terem ideia. Com esse delta V. Porém, a gente tem missões para fazer alta. Deixa eu ver aqui. Acima de 19. Abaixo. Essas daqui são acima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acelerar. Vamos ver. Eu vou acelerar no meu normal. Porque eu subindo a minha órbita. Não, direção ao alvo não. Em relação à órbita. Aí, no meu normal. Eu subindo esse lado aqui. Eu subindo esse lado aqui. Esse lado aqui de trás. Eu vou descer. Qual que é o melhor ponto para você. Inclinar a sua órbita. É o ponto. Oposto, né? É o ponto. É o ponto. Desculpa. É o ponto. No ângulo reto. Em relação ao que você quer chegar. Por exemplo. O que eu estou querendo dizer com isso? A minha missão. Deixa eu marcar a Kerby aqui. A minha missão. Ela está aqui. A minha missão. Ela está bem aqui. Está aqui no meu periastro. Se eu acelerar. No ponto oposto. Lá do outro lado. Tanto no normal. Quanto no antinormal. O que eu vou fazer? O meu ponto de. Como é que eu posso dizer? De equilíbrio. Da minha órbita. É exatamente o ponto oposto. Lá do outro lado. Então, se eu acelerar. No normal. Ou no antinormal. Lá do outro lado. Não vai alterar nada. Desse lado aqui. A minha órbita. Vai ser exatamente a mesma. Porém. Se eu acelerar. No ponto perpendicular. Aqui. No ângulo de 90 graus. Se eu acelerar. Aqui. Mais ou menos. Vai fazer com que. Minha órbita. Suba desse lado. E ela desça desse lado. E aí. A minha órbita. Não vai mudar. Com relação a esses dois lados. Porém. Nos dois lados opostos. A ela. O ângulo de 90 graus. Ela vai inclinar. O máximo que pode. Tá. Então. A missão é aqui. A missão é ali no meu periastre. Então o ideal é que eu acelere mais ou menos aqui nessa área aqui. Então vou acelerar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aqui. E tá ótimo. Agora eu vou acelerar no meu normal. Isso vai fazer a minha órbita. Na minha frente subir. E a minha órbita atrás descer. É exatamente isso que eu quero. Eu quero passar aqui em cima. Eu quero fazer pelo menos. Um desse. Tá. E tentar pousar em um dos polos. Eu já teria trazido alguns experimentos de ciência. Né. Vacilei. Mas tá bom. Vamos acelerar aqui. Vai lá. Tá descendo. Tá subindo a frente. E descendo atrás. Tá lá. Isso vai fazer eu passar em cima da manobra. Pronto. Tá lá. Agora eu vou acelerar. Se precisar de alguma correção agora. Eu não tenho mais como corrigir. Tá. Porque aí eu vou depender da... De acelerar em outro lugar. Mas eu acho que aqui vai dar sim. Vai dar certinho. Talvez eu tente ainda pegar. Essas duas aqui. Tem bastante delta V ainda disponível. Olha lá. Tô chegando. Vai dar certinho. Vamos ativar a navegação pra cá. Aqui eu tenho que fazer só um relatório. Ó. Quando eu escrever aqui em cima. É porque eu tô passando. Distorcer um pouquinho. Opa. Tá vendo? Entrando na zona. Relatório de tripulação. Não preciso... É só fazer. Não preciso gravar nada. Tá. E aí eu tenho mais dois ainda pra fazer. Que é este. E este. E eu conseguir inclinar minha órbita o suficiente. Pra que eu. Faça esse movimento aqui por cima. Nesta órbita aqui. Eu consigo fazer as duas ao mesmo tempo. Tá. Neste ponto aqui onde eu tô. É... Não é legal acelerar no normal. Tá. Porque aqui eu vou subir esse lado. E descer esse lado. Eu vou ficar invertido. A minha órbita vai ficar assim. Eu quero que ela fique. Assim. Nesta diagonal aqui. Não nessa outra aqui. Tá. Deixa eu ver o que eu vou fazer então. O melhor ponto pra eu fazer a mudança da órbita. Como eu disse. É no ângulo perpendicular. Ângulo perpendicular. Então. Se tá aqui. O ideal é que eu faça a mudança da manobra. Aqui nesse ponto aqui. Né. Então vamos acelerar até lá. Esses pontos que passou aqui em cima agora. Não conta. São todos abaixo. Vou fazer um pouco mais à frente. Porque o Kirby vai dar uma girada ainda. Ó. Aqui tá ótimo. E aí. O que eu vou fazer agora? Se eu acelerar no normal. Essa minha órbita aqui. Ela vai subir na frente. E descer atrás. É interessante pra mim. No momento é. Porque se eu fizer o contrário. Eu vou gastar muito delta V. Pra desfazer o que eu fiz. Tá. Porque o correto era eu ter feito assim. Né. Ter feito nessa diagonal. Agora que eu percebi. Que eu acelerei pro lado errado. Mas não tem problema. O que eu faço? Eu acelero mais uma vez. Até eu passar minha órbita em cima disso aqui. No meu normal. Pode ver. Não usei nó de manobra nenhuma vez até agora. Olha lá. Vou acelerar. Normal. Fica de olho sempre no periastro e no apoastro. Tá. Mais um pouquinho. Vou deixar passar um pouco. Olha o tanto de delta V que gasta pra fazer uma inclinação de órbita. E aqui tá bom. Um dos dois eu pego. Nessa brincadeira aqui. Agora é só acelerar de novo. Tá vendo? Quase não teve alteração de apoastro e periastro. Será que dá pra fazer os dois aqui? Não. Não vai dar. Só vai dar pra fazer esse mesmo. Aí eu faço mais uma manobra. Pra fazer esse último aqui. Depois a gente tenta, sei lá. Pousar num polo. Pra pegar mais ciência. Deve ter trazido experimentos. Ó, tô chegando já. Tô passando em cima. Tô passando em cima. Relatório de tripulação. Mais um. Exertar experimentos. Será que dá pra passar em cima do outro? Acho que não vai dar não. Vou acelerar na moralzinha só pra ver. Mas eu acho que não vai dar não. É, não deu. Não deu. Passou um pouco longe. Beleza. Agora a gente faz mais uma manobra. Pra acertar. Então, mesma coisa. A manobra tá aqui. O meu ângulo perpendicular em relação a ele é aqui. Então, eu levo a minha nave até lá. Ó. 90 graus. É aqui, ó. Opa. Passei um pouquinho, mas não tem problema. Vou acelerar. Eu acho que aqui tá ótimo. Beleza. Vou acelerar de novo. Vamos, vamos. Enquanto tá muito baixo, não passa de uma certa velocidade. Ih, rapaz. Será que eu inclinei pouco? Putz, acho que eu inclinei pouco. Devia ter inclinado um pouco mais. Devia ter feito igual eu fiz com a outra. Não vai dar. Não deu. Vou ter que fazer de novo. Filha da mãe. Mesma coisa. Perpendicular aqui. 90 graus. Mais ou menos ali. Não é que é o único ponto que dá pra fazer. Mas é o ponto mais eficiente pra você encontrar com... Acertar a sua inclinação. Com um determinado local. Acelerar. Vou deixar passar um pouco agora. Vou deixar passar mais ou menos aqui, assim, ó. Vai combustível, hein? Aí. Acho que aqui tá bom. Quanto mais eu inclino, mais rápido passa lá do outro lado. Pode ser que eu tenha errado de novo, hein, mano? Falta de atenção. É. Errei de novo. Quanto mais pra baixo tá, mais eu tenho que passar. Tem que deixar um pouco de delta V pra voltar, tá? Não esqueço. Aí. Passou muito, ó. Tá, beleza. Deixa passar. É. Aqui. Vamos lá. Agora vai gastar, hein? Tá vendo? Quanto mais passa, pior vai ficar. Opa! Será que vai sobrar delta V? Putz, eu queria terminar essas três missões, pelo menos. Deixar passar bastante. Aqui eu não mudei a visão pra ficar assim, ó. Eu deixei assim a visão, ó. Aí eu tive a impressão que tava em cima. Mas é aqui, ó. Sou eu aqui, né? Sou eu. Vai, meu filho. Não me vai fazer passar essa vergonha. Ups, não acredito que não vai dar. Não deu. Que filha da mãe! Faltou muito pouco. Agora não dá mais. Não dá mais. Eu não tenho mais delta V pra fazer outra. Só se eu ficar esperando a... Passar por cima de novo. Mas agora não dá mais, não. Eu vou fazer o seguinte. Caramba, viu? Vou deixar acelerar o tempo aqui. Até tentar passar em cima da manobra de novo. Vou gastar mais um pouco de delta V pra inclinar mais um pouquinho. Deixa eu ver. Tem que segurar um pouco de delta V pra voltar, né? E tem que segurar delta V pra pousar também. Tinha esquecido que eu tô com as pernas e os paraquedas eu não vou aguentar. Vou ter que voltar. Tem que voltar. Eu vou virar aqui no meu nó retrógrado. Diminuir meu periastro. Infelizmente não deu. Deu bom as duas primeiras, mas a terceira deu ruim. Eu errei três vezes em seguida. Galera. São uns 35, tá bom? 33. Beleza? Estou oficialmente caindo. Vou desligar o... Não, deixa eu gastar o monopropelante aqui. Esperar o tempo. Deixar cair. Eu acho que... Eu não vou ter combustível pra parar essa... Cair na água pode ser que eu consiga salvar o motor, mas eu acho que essa parte de baixo aqui toda vai quebrar. Eu gastei muito combustível. Vou soltar os paraquedas já. Vou deixar cair agora. Ok. Deu tudo certo, aparentemente. Vamos... Soltar as pernas aqui. Diminuir um pouco a velocidade. Quando os paraquedas abrirem, eu vou tentar salvar o motor. 9 metros por segundo, o motor quebra. Mas as pernas não. Só que eu vou bater a 9 metros por segundo na água, né? Se fosse no solo, talvez daria pra... Pra salvar. Vou dar aqui pra... É, nível do mar. Vou tentar acertar. Só pra salvar o motor. Deu. Deu. Salvei. Beleza, deu pra trazer tudo de volta. Infelizmente, faltou uma missão pra completar. Mas vamos ver quanto de dinheiro deu. Tá bom. Poderia ter sido melhor, né? 693 mil. Vamos ver o que apareceu de missão. Mas deu bastante reputação, né? Nossa reputação tá quase no amarelo já. Aqui a gente chegou com 0. Dado científico na superfície de Moon. Ok, vamos pegar. E conduza... Vamos pegar todas. A gente vai pegando todas as manobras. E... Ó, aqui a gente tava fazendo... Era essa... Cadê? Se a gente tivesse terminado ela... Ia ter ganhado mais 33, mais 5. Ia ter ganhado mais 38 mil. Tivesse feito a última. Caramba, viu, mano? Prejuízo. Tá bom, a gente tem mais 7 missões pra fazer. 724 mil. O dinheiro só vai subindo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais.